Olá amigos, olá torcedores do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Futebol Invicto, eu sou o Damião Cardoso e esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil, bem amigos torcedores e no episódio de hoje vamos trazer aqui a história do calor do ar do estado do Ceará e essa foi uma sugestão de vídeo do Uellason Araújo, então com vocês a história do calor do ar. O calor do ar futebol clube é um time brasileiro de futebol profissional da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, as cores usadas em seu escudo e uniforme titular e alternativo é o vermelho, o verde e o branco. O seu mascote oficial é o Calourinho, em alusão aos novatos estudantes pilotos de avião. Realiza os seus jogos de mando de campo no estádio Valdir Bezerra, com capacidade para mais de 3 mil torcedores, fica localizado na capital cearense e pertence à prefeitura municipal. O seu principal rival é o esporte clube Maguari, também da cidade de Fortaleza. A rivalidade se deu por conta dos enfrentamentos repetidas vezes na terceira divisão do estado. O Calouros do ar foi fundado no dia 1º de janeiro de 1952. O nome é em homenagem ao conjunto musical da base aérea de Fortaleza e aos aspirantes a oficiais aviadores que chegava todos os anos na base. Um ano depois de sua criação, em 1953, estreou no campeonato cearense. Conquistou o seu primeiro título estadual em 1955, com apenas 3 anos de existência e com um time formado em sua maioria pelo efetivo da base aérea de Fortaleza. A nível nacional disputou o campeonato brasileiro da Série B em duas oportunidades, 1971 e 1972. Competiu no campeonato cearense da primeira divisão 45 anos seguidos, de 1953 a 1998, quando foi rebaixado à segunda divisão, permanecendo até 2004, quando foi rebaixado novamente, dessa vez para a terceira divisão. Em 2010, o Calouros do ar não disputou o campeonato cearense por falta de condições financeiras. Pediu licença à Federação Cearense de Futebol, retornando apenas em 2013 na terceira divisão cearense, onde se encontra ante a atual temporada de 2020. Uma curiosidade, em 1954, o Botafogo do Rio veio à Fortaleza para realizar um jogo amistoso em comemoração dos seus 40 anos e o seu oponente foi o Calouros do ar, clube recém-criado. A equipe cearense venceu o clube carioca com um score de 1 a 0, mesmo com a sua maior estrela em campo, Mané Garrincha. As principais campanhas em destaque aconteceu na elite do futebol cearense, quando foi o terceiro colocado em quatro temporadas, 53, 56, 60 e 68. O clube ostenta em sua galeria de títulos um campeonato cearense da primeira divisão em 1955 e quatro torneio início do Ceará, conquistados nas edições de 55, 58, 60 e 71. na série do futebol com uma 大 E então amigos torcedores, essa foi a apresentação do Calouros do Ar aí do estado do Ceará. Se você gostou desse vídeo, já dá um like, se inscreva aí no canal caso você seja novo por aqui e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos. Não esqueça de deixar aí nos comentários qual time você gostaria de ver aqui no próximo episódio. E então amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo.